Obrigada, Laís. Bom dia, bom dia. Hoje é sexta-feira. Último dia da nossa capacitação. Foram cinco, nove dias de capacitação. Primeiro, queria agradecer a presença de todos vocês durante esse período aí. Acredito que vários de vocês... Vários de vocês acompanharam a capacitação inteira. Então, muitíssimo obrigada pela presença de vocês. E, como sempre, estamos por aqui, sempre que vocês tiverem alguma dúvida. Só para compartilhar pela última vez, né, nesse ano aqui, nesse ano, sobre essa capacitação, certo? A gente vai, então... A documentação toda está aqui disponível no site da Lilacs, nesse link aqui de capacitação sobre fontes de informação... Fontes de informação da BVS para a rede brasileira. E já temos todas as gravações das apresentações passadas. Quando havia alguma apresentação em PowerPoint, né? Nós também incluímos. E a de ontem também já está aqui online. No dia de hoje, então, para encerrar com chave de ouro, temos a metodologia leis, que nós temos uma base de dados, né, que se chama leis, que está mais ou menos, digamos assim... Como fala? Acho que é algo como congelada, tá? Me fugiu a palavra correta agora. Mas, além dessa base de dados leis que nós temos, outras iniciativas já estão bastante ativas, como as de fatores de risco. Temos uma iniciativa nova, né, na verdade, que é a de fatores de risco. E que vamos ter lançamento também de legislação sobre saúde e migrações e outros três, dois, três temas que estão sendo criados, tá? Então, assim, a fonte de informação não está parada, não. É só esse legado, né? Legado. Era essa a palavra que eu queria achar. É só esse legado que ainda nós estamos definindo como vai ser. O que nós vamos aproveitar, o que nós não vamos aproveitar daquele conteúdo, né? Mas já temos outras bases de dados em andamento, inclusive brasileiras, né? A Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo, o governo, né, mantém atualizada uma base de dados. Temos também legislação do CNS, que é legislação do Ministério da Saúde a maior parte deles, né, delas. E outras iniciativas nos países da América Latina. Acredito que SES Goiás também começou. Ranceníase, BVS Ranceníase também, iniciou uma base de dados. E a Angélica vai falar outras mais, com mais detalhes. Bom, então, para não me alongar mais e já passar a palavra para a Angélica, Angélica, já te passo a palavra. Muito obrigada. Obrigada, Sueli. Então, bom dia a todos. Bom, falando um pouquinho, né, sobre legislação, deixa eu compartilhar aqui minha tela. nosso foco de hoje não é muito sobre falar especificamente sobre cada campo. Isso foi feito ano passado, né, nós temos essa capacitação aqui, opa, está mostrando um controle. É do ano passado, de agosto de 2021. ela continua o mesmo, então, até vou reaproveitar aqui, só para a gente dar uma passadinha rápida sobre alguns conceitos, né, e depois a gente parte já para o FIADIMIM. Então, aqui eu vou passar, né, o objetivo é disponibilizar aos atores, aos atores, né, da saúde, pacientes, cidadania em geral, um sistema automatizado, especializado da legislação em saúde, né, sendo o acesso ao mesmo, livre, gratuito e universal. Então, a cobertura dela, o que nós incluímos quando nós falamos de legislação em saúde? São instrumentos jurídicos, como códigos de saúde, leis, decretos, decretos, leis, regulamentos, existem recomendações, normas técnicas, enfim. Tudo isso é definido no momento da criação dessa base, né, os usuários, normalmente, já vão incluir instrumentos jurídicos das suas próprias instituições, né, a base de legislação, ela é bem organizada nesse sentido, né, então, somente usuários daquelas instituições que possuem base de dados já, que têm, né, acesso a esse perfil, a essa fonte de informação, então, é tudo bem estruturado. Antes do início, né, da criação dessa base de dados, a coordenação daquela base já vai ter feito um levantamento de todos os instrumentos jurídicos, todos os tipos de atos, as fontes desses atos, então, é tudo bem estruturadinho e é ótimo porque isso evita erros, né, Então, seguindo aqui. A cobertura temática, então, contempla a saúde, né, no seu conceito mais amplo, como bem-estar físico, mental e social, né, não só a ausência de doenças, enfermidades, e são consideradas as normas jurídicas relevantes para eliminação das desigualdades na saúde, né, principalmente considerando aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, né, o ODS. Então, o público-alvo, como a gente disse, né, são para todos os atores envolvidos na saúde, né, gestores, profissionais, então, e a cobertura cronológica é a partir de 1978, que foi quando foi definida essa declaração de alma, ata sobre cuidados primários, né, é esse o nosso marco cronológico. Então, e a gente sempre dá preferência para aquele material mais recente, e nós sabemos que uma característica de legislação é a atualização dos atos, então, nós vamos ver ali mais para frente que existe a aba de relacionamentos, porque os atos são substituídos, são atualizados, e isso fica bem claro, né, nessa fonte, todos os documentos são rastreáveis, né, a gente consegue ver ali a linha do tempo desses documentos. Sim, agora eu vou sair um pouquinho dessa apresentação, deixa eu parar aqui meu compartilhamento, deixar aqui do ladinho para me auxiliar, nas possíveis dúvidas, e eu vou compartilhar com vocês. Não, janela não, vou compartilhar a minha tela. A interface de busca, ela é realizada por um plugin, né, normalmente instalado na instância BVS, né, daquela, daquela base de DAS, daquela instituição, aqui nós temos o caso da Secretaria de Estado de São Paulo, né, normalmente eles têm sempre essa carinha aqui, logo a gente vai ter o lançamento da base de migrações e saúde, né, a gente está definindo aí os últimos detalhes, e provavelmente vai ter essa mesma carinha, óbvio que os filtros aqui, né, são definidos pela própria coordenação, alguns têm mais detalhes, outros menos, mas em geral vai ser essa, esse layout, né, e o que nós encontramos neles? Assunto principal, que isso é definido tudo lá na aba de indexação, o tipo de ato, né, que tudo isso aqui é uma lista controlada, feita antecipadamente pela coordenação do centro, o alcance, no caso, né, é o país, são feitas coleções em que são separados estes documentos, ano, enfim, aqui ao lado, né, nessa coluna ficam os filtros, e aqui ficam os atos normativos. Nessa primeira visualização, né, nós temos o tipo do ato, o número, e a data de a publicação desse ato, né, temos uma emenda, o país, né, ou região desse ato, aqui, nós já conseguimos ver um relacionamento, né, essa resolução cita o, né, esse decreto 53.019 e a resolução 55, e aqui são os assuntos que foram definidos em indexação, nós temos o texto completo, né, que é o texto em português, e se clicarmos em veja mais, a gente consegue um pouquinho mais de detalhes, como, por exemplo, o escopo, né, nesse caso é estadual, que é a Secretaria Estadual de São Paulo, a fonte, né, ele foi publicado no Diário Oficial do Estado de São Paulo, idioma, ah, perdão, aqui é data de emissão, né, porque a data de publicação aqui é outra, foi publicado no dia 7 de abril, então, são esses os dados disponíveis aos usuários finais. Vou voltar um pouquinho aqui na tela inicial, por exemplo, esse aqui, a gente só tem o país, né, a emenda e o país, não tem ainda relacionamentos, aqui embaixo, a gente já tem, ó, um relacionamento de alteração e revogação, né, então, isso é, é bem bacana que você já consegue ir direto nesses outros documentos, então, agora vamos partir ali para o FIA Admin para ver como que faz essa publicação. Bom, aqui eu estou numa tela, eu estou fazendo uma simulação de um usuário que só tem acesso para a base, para a fonte de legislação, então, nesse caso, né, a gente sempre orienta a dar uma olhadinha nessa página inicial, né, sempre dar uma batida de olho ali, não entra direto, por exemplo, aqui já tem um recado falando que na próxima semana, no dia 12 de abril, vai ter manutenção, vai ter a parada do FIA Admin, né, então, das 8 às 12, então, vocês sabem que se nesse dia, no dia 12 de abril, entre 8 e 12, vocês entrarem no FIA Admin e ele não estiver funcionando, é porque ele está em parada para manutenção, quando a gente diz manutenção, muitas vezes é para implementação de campos novos, de melhorias, e principalmente para coleta de dados, lá em registro bibliográfico, coleta, por exemplo, da Cielo, da Revenf, da Pepsi, né, enfim, são essas paradas que acontecem normalmente uma vez por mês, mas a gente sempre comunica aqui, né, via a tela inicial do FIA Admin. Então, procedimentos de segurança, né, modificados por outros centros cooperantes, no caso, por exemplo, se eu tenho um documento, ele está em rascunho e outra pessoa veio, completou, né, o meu registro, ele publicou, fez indexação, vai aparecer, né, aqui embaixo. Aqui as ações recentes da base como um todo e modificado por outros usuários, é no caso de algum registro meu, né, que foi modificado por outros usuários, é, do meu centro cooperante, do mesmo aqui, ó, eu sou BR1.1, se outras pessoas do BR1.1 modificaram os meus registros, vai aparecer aqui, modificado por outros usuários. Se um outro centro cooperante, por exemplo, quer utilizar o mesmo registro que eu já fiz também, né, então ele só vai lá e marca a base dele, aí aparece aqui, por outros centros cooperantes que não o meu, BR1.1, tá bom? Então, vamos lá para legislação. Ele, né, é bem parecido com as demais fontes, é, é bem raro ter, eu estava dando uma olhada, principalmente aqui no caso do Brasil, né, todos os que têm acesso à legislação também têm acesso a outras fontes de informação, então vocês já estão acostumados com a interface. Nessa primeira aba, vão aparecer aqueles registros que eu criei, criados, né, no meu usuário, então, eles vão aparecer todos aqui. E, em todas as legislações, aparecem todos os registros realizados nessa fonte de informação, realizados por qualquer outro usuário, né, isso, para a gente sempre verificar, antes de inserir um registro, né, assim como em todas as outras fontes de informação, nós devemos fazer a verificação se ele já está inserido no FIA admin para evitar duplicações. Tá ótimo? E nesse caso, ele, é, essa busca é realizada pelo número do ato, tá bom? Até, aparece aqui, ó, busca por número do ato. A gente também consegue fazer o filtro pelo status, se ele está, se é uma lei relacionada, eu vou falar um pouquinho mais para frente o que é isso. Lei é, aliás, deixa eu já dar uma breve explicação. Lei relacionada, por exemplo, aqui, voltando aqui, vamos fazer de conta que eu estou criando o registro dessa resolução SES número 20 e eu quero fazer a citação desse decreto. Na hora que eu estou lá criando, eu quero fazer citação do decreto 53.019. No entanto, esse decreto ainda não está na base FIA admin, então eu faço um registro com os dados mínimos, que é o tipo de ato, né, o número e a data de emissão, somente para fazer esse relacionamento, e depois futuramente eu volto nesse registro e completo com mais dados. Então, no caso, se ele é um registro que foi criado dentro de outro registro, digamos assim, o status dele vai aparecer como lei relacionada aqui para a gente, tá bom? Então fica mais fácil, por exemplo, um dia eu quero voltar aqui e ver todas as leis relacionadas que foram criadas para completá-las. Então eu posso fazer esse tipo de filtro. Vamos ver se aparece alguma aqui. aqui, ó, por exemplo, se a gente entrar, muito provavelmente essa lei não vai estar completa, vão ter só os dados mínimos. Tá vendo aqui, ó? Resolução, número de ato e a data de emissão, não tem mais nenhuma outra informação. Ok? É isso, então, o que seria essa lei relacionada. Então aqui, ó, os documentos, né, os registros em rascunho, publicado, recusados, recusado é no caso de um registro que foi realizado, finalizado, publicado ou não, mas que a gente fazendo uma revisão, a gente, que eu digo a qualquer pessoa, qualquer usuário da base, né, muito provavelmente um coordenador ou nós aqui da Bireme vemos que esse registro está duplicado ou não pertence a essa base, então nós fazemos a recusa desse registro e colocamos em algum campo de nota o motivo dessa recusa, tá? E apagado é no caso, por exemplo, eu mesma criei um registro, depois eu fui lá e vi que ele estava errado ou que ele foi duplicado, então eu apago esse registro. O status, ele aparece como apagado, mas ele continua na base, tá? A exclusão de um registro é feita somente por aquele usuário que criou esse próprio registro, tá? Aqui, se eu tivesse, né, realizado algum registro e apareceu um xizinho aqui no final em ações e apareceu lápis, né, para eu fazer como aqui, para eu fazer as edições e ao lado ia aparecer um x, né, então só eu como criadora daquele registro sou capaz de fazer a exclusão dele, tá? E aqui eu posso colocar a quantidade de registros que eu quero por página para não ficar passando aqui por várias, né, 2.126, eu posso colocar então aumentar para até 200 registros por página para facilitar e eu também consigo refinar essa busca através de filtros e esses filtros o que trazem para a gente? os tipos de ato, né, então aqui, ó, são vários instrumentos jurídicos, decreto executivo, decreto lei, deliberação, despacho, emenda, enfim, existem vários, né, o país ou região de alcance também consigo fazer esse filtro, a esfera se é estadual, federal, municipal, indexado, aqui são as bases, né, a Sueli começou a comentar quais são as bases que nós temos atualmente, né, então nós temos do Conselho Nacional de Saúde, fatores de risco e doenças não transmissíveis, a legislação da Argentina, do Paraguai, Uruguai, ranceníase, esse leis, a nossa legislação em saúde seria como a base principal, o portal regional, digamos assim, ele ainda não está ativo para usuários, né, para a leitura final, mas nós procuramos deixar todos os registros marcados também aqui para leis, porque futuramente quando ele estiver disponível aos usuários, né, a gente, como se fosse o portal da BVS que faz o compilado de todos, né, essa é a função dessa base de dados aqui, né, então ela por padrão, né, por default, sempre vai vir preenchida e a gente mantém preenchido esse campo. Aí tem do Peru, tem esse núcleo de avaliações tecnologias da saúde, núcleos de inovação tecnológica, aqui esse repositório de legislação sobre imigrações da saúde, que é da OPAS, né, e contempla documentos de toda a América Latina, da Secretaria do Estado, a Secretaria de Estado de Saúde de São Paulo, da SES Goiás e a SES Rio de Janeiro, essas são as bases que nós temos atualmente em legislação. E coleção, isso também aqui, né, são as que aparecem no ebluinfo, que normalmente é quem tem um perfil, uma, como que se diz? Uma permissão, né, lá no accounts de tag. Quando a gente tem essa permissão, existe um botãozinho, né, ao final do registro que a gente consegue marcar e aparece lá no aplicativo do ebluinfo, né, mas normalmente aqui são só pessoas com acesso do Ministério da Saúde, né, que vão conseguir fazer essa marcação. Então, vamos lá para um exemplo. Você estava vendo aqui? Oi, pois não. Antes de passar para o exemplo e aproveitando que você estava mostrando as formas de refinamento e dentre eles o status. A Rosaline, a Rosaline perguntou assim, ao recusar um registro, a Bireme entra em contato com o centro cooperante que criou o registro? Olha, nós entramos em contato, em legislação isso ainda não aconteceu porque quem costuma fazer a curadoria dessas informações é a própria instituição, por exemplo, o SES São Paulo, né, tem aqui os usuários, por exemplo, da SES São Paulo. Essa Alessandra Del Rey costuma fazer vários, ela faz a entrada dos registros, né, e a Líne a Esquiavão que a coordenadora ela faz, então, a revisão e a publicação, né, então, normalmente a base de legislação funciona assim, a curadoria, né, a conferência dos registros é feita, é realizada pelo coordenador da base, né, nós da Bireme costumamos fazer essa curadoria quando é alguma consultoria, né, então, só nesses casos. Em outros casos, por exemplo, registros bibliográficos, se a gente faz a recusa de algum documento ou LIS, né, que existem muitos registros duplicados, nós só entramos em contato quando a pessoa, quando é um erro recorrente, né, quando a gente vê que aquele usuário está com muita dificuldade, está errando direto, né, determinados pontos, então, nós entramos em contato para fazer a orientação de como preencher corretamente, mas muito difícil, registros pontuais que foram recusados, a gente entrar em contato, tá, depende muito, no caso, depende bastante. Quem pode dizer isso melhor é a Laís, né, a Laís são os olhos do FIA de mim, ela que costuma fazer mais a conferência desses registros. Eu preciso confirmar, Angélica, se aquela funcionalidade de atualizações e modificações nos seus registros se já está na produção, eu acho que não está, né? Acredito que não. Ah, tá bom, tá, porque, por exemplo, já algum registro meu, mas era registro bibliográfico, muito provavelmente vai aparecer aqui, né? Modificados por outros usuários, ou, né? onde você estava? Isso aí, esse aí, é o meu. Modificados por outros centros cooperantes, aí fica marcadinho aqui o ID, né, do registro, aí você fala, nossa, alguém mudou meu registro, aí você pode clicar lá e verificar o que foi feito, né? Normalmente, deixa eu ver se em legislação, acho que em legislação tem, senão eu mudo aqui meu usuário rapidinho. Os registros possuem esse campinho aqui, ó, de histórico de mudanças, então, se você entra ali, você consegue ver quais foram as últimas modificações realizadas e por qual usuário, então, você mesmo consegue fazer, né, um controle dos seus registros, né? Era isso, Su? Era, era sim, porque, por exemplo, no seu está limpinho, ninguém nunca apagou nenhum registro seu, mas o meu já, então, por isso que eu ficava pensando, falei, nossa, mas eu acho que tem aquela funcionalidade, então... É isso, isso, verdade, tem ali embaixo, você consegue ver no histórico de mudanças dos seus registros na página inicial, você consegue fazer todo o controle, né, do que foi modificado por outros centros e por modificados por usuários do seu próprio centro, né, e entrando nesses registros, você também consegue fazer esse acompanhamento do histórico dele, né, por isso que tanto aqui como em Registros Rilax Express, eu foquei bastante aqui no FIA de mim, nas funcionalidades do FIA de mim, para vocês terem, assim, total liberdade, né, como eu disse na outra sessão, o FIA de mim é como se fosse um carro, um carro só obedece aos seus comandos, né, você, não é o carro que manda em você, né, o carro, ele te obedece, então ele vai fazer aquilo que você quer, então, mas para isso você precisa dominá-lo, né, você precisa ser habilitado, fazer as aulas, da mesma forma o FIA de mim, ele vai obedecer aos seus comandos, então, você precisa dominar no sentido, muito mais do que só aprender a teoria, de realmente explorar os recursos do FIA de mim, né, então, eu aprendo muito mais assim, por exemplo, eu estou em dúvida de um documento, se ele é ou não uma legislação, por exemplo, nota técnica traz muitas dúvidas a esse respeito, tem notas técnicas que não são legislação, elas vão entrar como documento não convencional, e outras são legislação, né, então isso é caso a caso que deve ser observado, mas no caso, como eu tiraria dúvida, assim, o meu primeiro, a minha primeira ação seria verificar nos dois, nas duas fontes de informação, quais são os campos, então, eu vejo aqui, tipo de ato, número, né, estado de alcance, nome da fonte, então, pelos campos que são, me são exigidos aqui, nessa fonte, eu vou no meu documento e vejo se eu tenho eles para preencher, se não, deixa eu ver se é um documento, não convencional, vou lá para registros bibliográficos, e vejo quais são os campos que eu tenho ali, né, então, procurem explorar, né, ao invés de ser só operacional, pegar um documento, né, pega, preenche, né, olha, preenche, olha, preenche, namora com a base, né, como eu disse lá em Lilacs Express, né, então, é isso, agora eu vou, então, seguir para, vou pegar um documento já preenchido, fica mais fácil do que olhar ele em branco, eu vou pegar um, vou separar pelos brasileiros, os que nós mais temos são da SES, né, a SES tem algumas particularidades, algumas formas de preenchimento que são próprias para a identificação deles, né, mas que não fogem da metodologia, por exemplo, aqui, no número do ato, eles, eles acordaram que, por exemplo, se é uma republicação, eles também colocam aqui junto ao número do ato, né, mas isso é uma determinação junto com a coordenação, enfim, não vou entrar muito em detalhes, porque é algo específico deles, mas é só para deixar, né, aqui, quando a gente vai conferir, tem só esse, esse campo aqui, que é um pouquinho diferente no caso deles, mas, então, nós temos, né, as mesmas abas que nós encontramos em quase todas as fontes, metadados, a indexação, texto completo, relacionamentos, né, que agora, temos, nesse caso, só em legislação, mas vai entrar em breve, ali, em registros bibliográficos também, e áreas temáticas. Em metadados, nós temos, então, aqui o status, né, foi o que eu disse, se você vai apagar, né, um que já está publicado, então, é aqui que eu vou fazer essa modificação e gravar depois. O país, né, do ato, lembrando que isso sempre é feito em relação a um documento, né, aqui, esse registro sempre vai ser o reflexo, né, daquele documento que a gente está registrando. O tipo do ato é uma resolução SS, né, então, vão ter bases que não vai aparecer aqui nessa lista controlada, essa resolução SS, mas no caso dos usuários da SES, eles pediram que aparecessem, então, para eles vai aparecer aqui, né, sempre as listas controladas, são muito de acordo com cada base, né, com o que foi solicitado. No caso aqui, por exemplo, deixa eu dar uma olhadinha aqui, ó, a Lilian, tá vendo o que eu comentei? A Alessandra fez o registro, fez a criação, e a Lilian fez a revisão e publicação. Então, ela marcou aqui, né, que ela fez a revisão, aí o número do ato, vamos, deixa eu só abrir esse documento, para a gente dar uma olhadinha nele. aqui, ó, resolução SS 20, né, vou voltar aqui, então, resolução SS, número do ato 20, a indexação, título e denominação, título, vamos ver aqui, vou passar aqui para o ladinho, não tem nenhum, só aparece resolução, tá vendo? É, deixa eu só tirar uma dúvida aqui, ah, ah, do título, isso, é, título, então, não tem nada aqui, tá vendo? Só está como resolução, então, deixa em branco. Denominação, aqui seria o apelido da lei, por exemplo, Lei Maria da Penha, né, essas leis que são conhecidas, que tem algum, algum nome que individualiza essa lei, né, ou lei dos recursos humanos, né, então, a gente coloca aqui essa denominação, normalmente, nem sempre ela aparece no documento, né, às vezes é preciso fazer uma busca, na internet, né, ou já é de conhecimento, e é bom fazer essa confirmação. Aqui são as bases, né, indexado em leis, que eu comentei que sempre vem marcado, e a gente pode deixar, e eles colocaram mais aqui na Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo, se bem que eu tô, é, tá certo. Por exemplo, se eu não sou da SES, mas eu vejo que esse documento também serve para a minha base, então, eu venho aqui e só faço a marcação, né, aí, no caso, vai aparecer lá para a Alessandra, que eu fiz uma modificação, na, no registro dela, tá bom? Estado de Alcance, no caso aqui, né, é um, é de São Paulo, o Diário Oficial do Estado de São Paulo, então, o Estado de Alcance é São Paulo, a cidade, São Paulo, Grupo Geográfico, aqui seria, por exemplo, se for do Mercosul, né, tem um nome certinho para falar? Para, para eu, Grupo Geográfico, eu estou olhando aqui na minha apresentação do ano passado, para dar uma, uma, é, seria isso, isso mesmo, sim, como se fosse, no caso, de Mercosul, né, são, são acordos, de Grupo Geográfico, normalmente, eles são internacionais, então, se eu, por exemplo, tivesse marcado internacional, então, certeza que aqui, a esfera do ato, teria que ser internacional, quer dizer, se eu tivesse marcado Mercosul, teria que ser internacional, entende, né, tem que, sempre ter a, a correlação, então, no caso aqui, é, por exemplo, aqui, cidade, nem precisaria estar marcado, porque, como a esfera é estadual, o que é necessário preencher, seria o estado, né, não tem problema preencher aqui, mas, por exemplo, se for municipal, é, eu preciso preencher a cidade, tá, então, sempre observar isso, o nome da fonte, a fonte é onde foi publicado, né, essa, esse documento, então, diário oficial, do estado de São Paulo, a gente me perdoa, que às vezes eu dou uma gaguejada, né, quando a gente tem um PowerPoint, mostrando o PowerPoint as telas, fica mais fácil, né, não errar o que está falando, mas como eu quero mostrar aqui dentro do FIADMIM, mexendo, então, às vezes a definição, por certinha, falha, mas a gente vai tentando, essa é a vida real, né, mas aí eu tenho aqui a minha colinha, tá bom? aqui o volume, nem todas as resoluções, nem todos os instrumentos jurídicos possuem isso, mas quando possuírem, né, é sempre bom preencher, então, vamos ver aqui, número 71, Diário Oficial do Estado, de 7 de 4, sessão 1, página 42, vamos ver, se tem mais alguma informação, nesse sentido, de identificação, não identifiquei assim logo de cara, mas, ó, número do fascículo 71, é esse que está aqui, ó, número 71, página 42, aqui, ó, página 42, né, Nesse caso, eu não vou entrar em muitos detalhes do documento, mas, por exemplo, ela poderia colocar aqui páginas de 1 a 13, né, aqui, ó, de 1, aqui, ó, tá vendo, são 13 páginas, poderia, porque a descrição desse documento que ela referenciou, mas ela colocou a descrição da resolução lá do Diário Oficial do Estado, e essa resolução foi publicada na página 42, né, isso, como foi definido, né, foi revisado pela coordenação e ela deu ok, então, eu acredito que seja, tenha sido essa orientação deles, né, de sempre publicar a, o ato, né, a, em relação ao ato, e não relacionado aqui a, a explicação do ato, tá vendo, esse aqui é um documento lá do Centro de Documentação da SES, que fala um pouquinho dessa resolução de 15 de março, que foi publicada no Diário Oficial, então, o que eu recomendaria, por exemplo, para eles, que eles também fizessem a referenciação desse documento lá no Diário Oficial, né, dessa página 42, também, porque, aqui, quando eles fazem a referenciação desse documento, as informações variam um pouquinho, né, ó, que bacana, quando a gente começa a olhar com mais detalhes, né, como nós encontramos muitas coisas. É aqui a data de emissão, né, a data de emissão do ato, do ato que eu estou descrevendo, então, essa resolução é de 15 de março, a maioria deles colocam, né, vem bem na, no título, e, por isso, também, lá na nossa página inicial do Fio Admin, quando tem lá todos os registros, eu vou fazer aqui uma duplicação, aqui, ó, todas as legislações, sempre vai aparecer o que compõe esse título, se vocês forem olhar ali no documento, vocês veem que em nenhum lugar está escrito resolução, resolução, nossa, a gente pegou outro, né, enfim, em nenhum lugar aparece aquele título completo, aqui, tá vendo? O que forma, até aqui na BVS, o que forma esse título aqui, o que seriam, é o campo tipo de ato, o campo número do ato, e o campo data de emissão, aqui, também, no Fio Admin, ó, tipo do ato, resolução, número do ato, número 102, e a data de emissão, 5 de abril, ah, eu sei por quê, é, porque antes eu tinha feito o, o filtro por Brasil, aí era o primeiro que aparecia, né, ah, fizeram uma outra, aqui, ó, resolução, tá vendo? Resolução número 20, apareceu aqui o RAP, que eles colocaram no campo, número do ato, e a data de emissão, 15 de março, perfeito? Angélica, oi? Aproveitando que você tá falando de título, é, a Rosaline colocou no chat, uma lei que se chama LOAS, aí, eu pesquisei aqui, o que que é LOAS, e encontrei uma lei orgânica, da assistência social, coloquei aqui no link, ela não me respondeu, se era essa lei ou não, aí, você poderia dar uma olhadinha nesse link, para ver como tá apresentado, esse lei orgânica da assistência social, para ver, se ele seria algo como título, ah, tá, ela falou que é assim, se esse seria título ou apelido, tá vendo? Lei orgânica de assistência social, ó, é título ou ele é apelido, hein? Esse é título, né, por exemplo, a, vou fazer aqui, lei Maria da Penha, nossa, escrevi tudo errado, né? A lei Maria da Penha, essa lei, 11.340, quando a gente entra aqui, ó, não tem, não tá escrito lei Maria da Penha, tá vendo? Só tá título 1, ó, o presidente da república, faz saber que o congresso nacional decreta e eu sanciono a seguinte lei, título 1, título 2, da violência doméstica, então, esse é o título, mas nós sabemos, né, que ela se tornou conhecida como Maria da Penha, né, aqui, ó, constituição, convenção, eliminação de todas as formas de discriminação de mulheres, se você olhar aqui, só nessa pagininha aqui, e você não vê nada falando lei Maria da Penha, né, então essa é a denominação, quando a gente sabe que é como a lei é conhecida, né, agora título aqui, só tem aqui título 1, mas não colocaria, né, esse título 1 é porque ele tá, é, fazendo as, as separações, né, então, o caso aqui, ó, dessa lei, por nada, no caso, então a gente escolheria o tipo de ato, lei, número do ato, 8.742, e aqui, data de emissão, 7 de dezembro de 1993, o título, eu colocaria, lei orgânica da assistência social, agora, se ela é conhecida como LOA, ou LOAS, aí eu colocaria em denominação, né, que é como se fosse um aquelido. ou é isso mesmo, é isso mesmo. aí eu colocaria, aí sim, eu colocaria em denominação, mas aí não é o título. Ah, ficou super claro, Angélica, obrigada. Foi nada. Tem só mais uma perguntinha, já aproveitando, que eu já interrompi. Não, é melhor ir fazendo mesmo na hora. É, a Úsula, pergunta, ai, perguntou, eu trocando as letras aqui. A Úsula de Goiás. Sobre o grupo geográfico, então, não pode ser centro-oeste, ela estava perguntando, quando você passou no campo de grupo geográfico. Pode ser, pode ser. Também, se ali no instrumento está falando, isso é válido para a região centro-oeste, pode colocar grupo geográfico. Nossa, perfeito. É que quando a gente vê um exemplo, ele fica com aquilo, né? Só ficava com o Mercosul, o Mercosul na cabeça. É verdade. Aí, no caso, então, seria, talvez, acho que continua como estadual, né? Que é um conjunto de estados. Não é uma esfera que, não é uma esfera nacional, que não é para o país todo. Acho que continuaria como esfera do ato estadual e grupo geográfico centro-oeste. Perfeito. Muito bacana. Obrigada, Angélica. Já tem exemplos para as próximas capacitações. Obrigada. Obrigada. Obrigada, Ursula e Rosaline. Então, continuando aquele exemplo, então, da SES, né? A data de emissão da resolução está aqui, né? 15 de março. Mas, a gente pode ver que ela foi publicada no diário oficial no dia 7 de abril. Ontem, ó, foram rápidos na inclusão. Então, aqui, ó, data de publicação. E é sempre nesse estilo, né? Dois dígitos para dia, dois dígitos para mês e quatro dígitos para ano. Se aqui, ó, eu vou tirar rapidinho aqui, vocês vão ver que aparece esse assistente de campo, que é um calendário. você pode utilizá-lo ou não. Se utilizar esse assistente, precisa tomar muito cuidado aqui com o ano. Se você está fazendo algo retroativo de outro ano, então, você primeiro, eu sempre vou de cima para baixo, do maior para o menor. Eu, clicando aqui, ó, eu consigo escolher o ano. Eu posso, ó, vir para antes, 2021, escolho o mês. Vou voltar aqui para 2022. Escolhi o ano, eu escolho, o ano, aí eu escolho o mês e dentro do mês eu escolho o dia, mas aqui foi dia 15 de março, né? Tá? É só tomar cuidado, principalmente quando está fazendo o retroativo, que às vezes a gente vê aqui, ah, foi em fevereiro de 2021. Eu só mudo o fevereiro, coloco aqui a data, mas eu esqueço de mudar o ano. Tá? Só tomar esse cuidado quando for data e tiver esses campos assistentes. aqui o órgão emissor do ato. Quem emitiu esse ato, né, ele foi publicado no diário oficial, mas quem emitiu foi a Secretaria do Estado de São Paulo. Mais uma vez aqui, todas essas listas controladas, por exemplo, antes de iniciar a base, o pessoal da SES São Paulo fez todo um estudo da documentação que eles têm e que gostariam, né, de publicar isso. Então, eles foram vendo todos os órgãos emissores, né, os possíveis órgãos emissores e a gente montou essa lista controlada para eles. Idioma, português, data de vigência do ato. Seria no caso, por exemplo, ela foi, ainda que ela tenha sido emitida em 15 de março e publicada em 7 de abril, aqui no texto poderia falar assim, essa lei entra em vigor a partir do dia 26 de junho. Então, essa é a data de vigência, 26 de junho. Aí fala, e é válida por dois anos. Aí eu posso colocar que vigência do ato aí seria esse período, por dois anos ou por 23 meses, tá bom? Então, a data de vigência é a data que inicia a vigência do ato quando é mencionado no documento, nem todos os documentos possuem isso, então esse é um documento que exige a leitura, né, dele, principalmente dessas informações, a leitura, assim, a fim de identificar essas informações e a vigência do ato. Agora, emenda oficial. Normalmente, essa emenda aqui é o primeiro parágrafo, né, que, ó, define os valores, né, vamos ver, ó, define os valores, então, só copiar e colar, mas vocês sabem, né, aquele copia e cola passando pelo, pelo bloco de notas ou pelo Word para tirar todos os caracteres inválidos, né, se existe algum caractere inválido que a gente não está vendo aqui, né, muitas vezes não é visualizado, mas quando a gente coloca, quebras de linha, tudo isso impede o FIA-DMIM de fazer o, a publicação ou salvar esse registro, aí ele acaba dando um erro, tá, então a gente sempre faz essa limpeza aí bem criteriosa quando a gente faz copia e cola principalmente de PDF. Aqui um outro, isso aqui, ó, é emenda oficial, dispõe sobre a organização da assistência social e das outras providências, vamos ver isso aqui, cria mecanismos para coibir isso aqui, é emenda oficial. Muitas vezes, no caso, essa emenda que é pequenininha, pode ser que o documentalista sinta necessidade de complementar ou tem muitas, muitos instrumentos que não apresentam uma emenda oficial, então você vem aqui em emenda não oficial, aí você faz uma espécie de resumo, né, ou faz uma complementação, nesse caso, dispõe sobre a organização da assistência social e das outras providências, aí você pode fazer mais alguns detalhamentos, né, por exemplo, falar sobre os capítulos, né, que são mencionados, nossa, esse aqui daria um monte de relacionamento, hein, essa lei. E no caso de notas, é aquele campinho, normalmente coisas que não cabem em nenhum outro campo, mas que você sente enquanto documentalista necessidade de que isso esteja registrado, você pode colocar aqui em notas ou no campinho que eu dei de exemplo, se foi recusado, né, aí eu venho aqui e falo, recusado porque é duplicidade do registro número tal, né, então a gente sempre deixa aqui alguma notificação. Aí, vamos para a próxima lista, é que aqui já está publicado, se não, apareceria aqui como um salvar rascunho, a gente sempre recomenda que a gente, que você salve o rascunho antes de seguir para a próxima aba para não perder, né, às vezes dá uma queda de energia ou da internet e você acaba perdendo tudo que preencheu, então sempre salva como rascunho antes de seguir para a próxima aba. Aí, a indexação, né, ela serve, acontece da mesma forma como em registros bibliográficos, né, aí nós temos aqui instituição como tema, quando seria um instrumento que fala exatamente sobre, deixa eu ver se eu tenho aqui algum exemplo, né, aqui seria assim, se um instrumento jurídico se refere a uma instituição própria, né, talvez um instrumento jurídico sobre a polícia militar do estado de São Paulo, não sei se entraria como instituição, mas, né, é um exemplo. Aqui, ó, descritores locais, que são o caso de que eles possuem um vocabulário próprio, esses descritores não estão no DEX, né, mas eles colocaram aqui. E descritores geográficos seriam aquele exemplo, por exemplo, região amazônica, né, porque locais, se eu não me engano, no DEX é só estado, ou só, aí de indexação, eu preciso de ajuda dos universitários. É, é isso que você falou mesmo, de região amazônica, ou mesmo estado, essa questão do centro-oeste, acho que poderia entrar aí, na verdade, né, porque entra aí, é, o, o, como é que chama? É, porque já está no documento essa questão da região centro-oeste, né, e aí, Angélica, acho que, é, talvez valha a pena também, é, dar uma olhada lá no manual, né, porque lá vai ter também a descrição, né, dessas questões aí, mas, no caso, acho que a região centro-oeste seja mais adequado aí do que lá no outro campinho lá, hein, pensando bem. Ou nos dois, né, talvez. Hum. E aqui, descritores, e, por exemplo, Pantanal, né, enfim, são descritores, né, de geográficos locais que não estão no DEX. Sim, sim, sim. Então, aqui, deixa eu ver, o que eu tenho, né, no manual de legislação. Distinguir informações sobre o conteúdo geográfico do instrumento jurídico das que se referem ao seu âmbito geográfico. Por exemplo, o instrumento jurídico de alcance geográfico nacional produzido pelo Brasil pode tratar especificamente da proteção ambiental da área ecológica da Amazônia. Isso. Seria talvez o caso, realmente, daquele centro-oeste. Depende de como está escrito, né, o documento. Mas, assim, vocês podem ver que, diferente de outros campos, outras fontes de informação, tirando registros bibliográficos, tem uma indexação um pouquinho mais simples, né, por exemplo, eventos. Aqui, em legislação, tem, né, alguns campos a mais para a gente dar um detalhamento maior para esse documento. Aí, o texto completo, assim como nos outros, você pode incluir tanto a URL como pode fazer o upload desse arquivo. Aqui, em texto completo, no caso, é só inserir o link e o idioma, não precisa definir se ele é HTML ou PDF. Agora, aqui, né, a estrela dessa fonte, que são os relacionamentos. Por exemplo, existem também aqui uma lista de relacionamentos, né, por exemplo, altera, inclui, exclui, regulamenta. Quando você coloca aqui os relacionamentos deste ato, por exemplo, deste documento que você está registrando, sempre vai ser, vai na voz ativa, né, o que esse documento faz. Então, pode ver que até aqui sempre é altera, inclui, exclui, regulamenta, né, ratifica, complementa. Então, você sempre vai fazer o que esse documento faz, né, aí você escolhe, por exemplo, inclui, se você clicar aqui nesse campo, seleciona, selecione para pesquisa, é possível verificar se o que, o que esse documento inclui, né, menciona um outro. Você procura, se já está aqui, você consegue fazer também o refinamento por tipo de ato, por número de ato ou pelo ano de emissão. Se você faz toda a busca e ele não está, não aparece aqui, então você pode criar nova legislação. quando você faz, clica aqui em criar, é aquilo que eu falei dos campos mínimos, né, que você vai fazer um tipo de ato, a resolução, o número do ato, o ano de emissão, denominação, se tiver, e adicionar. Aí vai aparecer aqui nessa página, apareceu, não, aí ela apareceu aqui em cima, não, não apareceu aqui não. Vamos, então, procurar que tipo de ato que eu criei, resolução, né. Vamos, aqui ó, resolução número um, dois, três, aí eu coloquei só o ano, aí ele, ele colocou, colocou a data de hoje, tá vendo, quando eu criei, eu só coloquei 2022, aí ele aplicou a data de hoje, aí eu seleciono ela, dispositivo, é por exemplo, se a resolução altera somente um parágrafo, né, aqui na, no site da PVS, aqui ó, por exemplo, ele altera o decreto, mas somente nos anexos um, dois e três, essa informação, lá no registro, foi inserida aqui ó, nesse dispositivo, tá, e a ordem, é, por exemplo, se eu quero que apareça em determinada ordem aqui, primeiro altera, depois o revoga, eu quero que primeiro apareça ou inclui, então eu coloco a ordem aqui, tá, e normalmente essa ordem vai seguir o que tá aqui, tá vendo, vamos, deixa eu ver aqui ó, ele cita o decreto 53.019 e a resolução SS55, vamos lá, ó, considerando as determinações do decreto 53.019, tá vendo, então ele aparece primeiro do que a resolução 55, aqui embaixo ó, resolução 55, então eles colocaram na ordem que aparece no documento os relacionamentos, tá, eu vou apagar aqui pra não mexer, e a área temática, né, é no caso da CES, por exemplo, porque eles têm já esse plugin aqui na CES, então eles escolheram a área temática pra aparecer aqui pra eles, tá bom, e, deixa eu ver se tem mais alguma coisa pra falar, aí, a, você finaliza o registro, deixa eu voltar aqui só em relacionamento, vou colocar aqui esse decreto 53.019, tá vendo, essa resolução, ele cita o decreto 53.019, vamos ver como aparece nesse, ah, esse aqui ó, tá vendo que eu criei, lei relacionada, tá vendo como fica o status, lei relacionada, foi aquela que eu criei pra fazer o relacionamento só com os dados mínimos, aí eu posso vir aqui e preencher, terminar de preencher, né, em relacionamento, aparece, é que eu apaguei, mas apareceria aqui como a incluída na resolução, né, qual a resolução? Resolução SS20, ou, como fui eu que criei, só eu que posso excluir esse documento, mas deixa eu voltar naquela, no decreto, vamos ver se só assim recupera, recuperou, decreto 53 mil, vamos dar uma olhadinha lá nos relacionamentos dele, ó, que bacana, lá, no outro aparecia como cita, e aqui ó, é citado, e tá vendo que eu não consigo mudar, né, então aqui é a voz passiva, digamos assim, e aquele outro caso era esse aqui ó, resolução SS número 20 de 15 de março, viu que bacana, então ele sempre vai aparecer tanto na ida quanto na volta, digamos assim, né, ele vai aparecer nos dois, e nesse caso eu não preciso fazer é, essa, citado por, ele vai ser, ah, vai pegar automaticamente lá do outro registro, tá bom? Eu ia fazer um novo, falta dois minutinhos, posso só dar um exemplo aqui, é, inclusive eu não sei se elas estão aí, é a Viviane, a Morim, tem um documento que ela fez há dois anos atrás, tá apagado, tá, ela fez quando tava ainda aprendendo e eu tava orientando ela como realizar esses, esses registros, porque na época a gente ainda não tinha tido nenhuma capacidade capacitação sobre legislação. Ela fez, aí eu tô com aquela, tela, aquela barra preta aqui de apresentador, ela queria fazer o registro desse decreto aqui, 47.022, né, só que esse documento no dia seguinte, peraí, dia 7 de abril, opa, aqui, aqui, ó, no dia 7 de abril, esse decreto do dia anterior, ele foi aqui, ó, republicado, tá vendo? Então, vamos ver aqui como que ficou o registro dela, ó, como apareciam esses dois documentos nessa página aqui, 47.025 e o 47.022, como ela estava fazendo o registro desta página, ela inicialmente colocou aqui os dois, ó, o 47.022 e o 47.025, né, 47.022 e 47.025, e colocou decreto, mas no caso, se ela quisesse fazer somente sobre o 47.022, como que teria que ter sido feito? Um decreto, né, tipo do ato, o número do ato, 47.022, título, não tem nenhum, vai direto para a emenda, então, o título, a gente deixaria em branco, denominação, não precisa, as bases, coleção, esfera do ato, né, estadual, do Rio de Janeiro, nome da fonte, diário oficial, volume, aqui, ano, ixi, ano, não, não, é eletrônico, seria o volume do diário oficial, não aparece, só aparece ano, número 64A, de 7 de abril, então, número do fascículo, 64, estou com uma memória curta ruim, 64A, então, o fascículo seria, né, 64A, páginas, existe algum número de página aqui? Não existe, então, não precisamos colocar, data de emissão, aqui, no caso, não, a data de emissão é do dia 7, está correto, não, aqui, está no próprio título, está vendo, o decreto foi no dia 6, mas a publicação foi no dia 7, então, 6, aqui o ano, está vendo, 2020, mas a publicação foi no dia 7, seria o dia 6, se fosse o outro documento, o documento anterior, se ela tivesse registrado os dois documentos, esse aqui, ó, esse é do dia 6 de abril, aí sim, seria dia, deixa eu ver, aqui, decreto, não, 47.022, aqui, decreto 47.022, de 6 de abril, aí sim, se fosse esse, nesse documento aqui, né, se ela referenciasse esse documento, aí seria do dia 6 de abril, né, publicado e emitido dia 6, e aí, né, emenda oficial tem, deixa eu ver, oficial, aqui, dispõe sobre alteração, mas aí, no caso, está vendo que ela está toda em letra maiúscula, aí eu teria que arrumar, né, deixar só, somente o decreto, com letra maiúscula, o dispõe, e, esse é curtinho, está vendo, é pequenininho, mas como ela está fazendo o do dia 7, ela ia colocar esse aqui, como, eu vou copiar, mas a gente sabe que não pode usar letras maiúsculas, tá, é só para dar um exemplo, aí, pronto. Angélica, sobre o volume, a Rosaline está perguntando, que número que você colocou aí no volume? Não deixei nenhum, eu coloquei no número. Ah, o volume ela está perguntando, se não pode ser aquele ano, e os números em algarismo romano. Olha, como eu não trabalho com legislação, eu não sei dizer, eu realmente teria que ver outros exemplos, eu não posso te afirmar com certeza, não, é porque eu não conheço, mas normalmente quem está publicando já conhece, já está acostumado com o diário oficial, se isso é considerado um ano, se isso for considerado, podemos sim, mas agora... Tem alguém online que trabalha já com legislação no dia a dia? E aí já pode nos ajudar. Eu vou ter... Eu, assim, se eu batesse o olho, eu acho que eu teria a interpretação da Rosaline também, eu acho que eu ia achar que era volume, só por causa de... Quando é volume e número em revista, às vezes eles colocam o ano, né? Sim, verdade, até porque não bate com o ano, né? É, Então, assim, eu batendo o olho, acho que eu interpretaria igual a Rosaline, mas só pela experiência de periódicos. Mas pode ser, com certeza, não estou falando que é errado, não. Então, vamos colocar, eu acho que também colocaria assim, é que eu estava em dúvida se poderia ser algarismos romanos, mas eu estou olhando aqui, se vocês virem o PDF do ano passado, ele está bem completinho, tá? E aqui está, registrar o volume como apresentado na fonte, algarismos arábicos ou romanos, então pode. Então, vamos voltar aqui para volume. Ah, até coloca em algarismo romano, né? É. Ainda bem que você está lendo manual, porque eu já ia voltar para arábico. É, então, por isso que eu fiquei com dúvida e passei direto, mas eu estou vendo aqui, ó, apresentar como apresentado na fonte, tem que ser do jeitinho que está lá. Ah, legal. tá certo. Então, vamos prosseguir. Eu vou seguir direto para relacionamentos, tá? Vamos supor que ela já tivesse no dia anterior, no dia 6, registrado aquele documento anterior, né? Então, ela ia colocar aqui, ó, republicado. Então, ela ia colocar aqui, republica. Será que tem? Republica. Tá vendo? Aí, ela ia fazer a busca. Tipo de ato é decreto, né? 47.022. Não tem. Então, ela cria uma nova. Decreto 47.022. é do dia 6 de 4 de 2020. Não tem denominação. Adicionar. Aí, eu vou clicar nele. Então, apareceu aqui. Eu vi que lá dentro, eu dei uma batida de olho. no seguinte, que ele fala, ó, ele reconheceu a situação, considerando que reconheceu e a necessidade de autorizar, ele decreta. Fica incluído o seguinte parágrafo no artigo 4 do decreto número 47.006. Então, aqui, a gente colocaria inclui, talvez, um outro relacionamento. Ele inclui no... Nossa, minha memória de curto prazo tá horrível, gente. Decreto 47.006. Você vê que eu não tô me manifestando também, porque... Porque eu também não lembro. É igual a Dori, do Procurando Nemo, né? Aí, eu não achei, então, eu vou criar uma aqui. 47.006. A data de emissão, vamos conferir lá. 27 de março de 2020. Eu vou fazer por aqui pra mostrar pra vocês, ó, o ano. Eu quero... Se eu dar dois cliques no ano, aí ele volta. Agora, é... 27 de março. 27 de março de 2020. Adicionar. Aqui, ele fala que fica incluído no seguinte parágrafo, ó, parágrafo 7, artigo... parágrafo 7, sétimo, não, sétimo parágrafo do artigo 4º. Nossa, eu não sei como que eu escreveria. Será que eu escreveria parágrafo 7º, artigo 4º, ou coloca o artigo 4º, parágrafo 7º? Mas seria algo, algo parecido com isso, né? E aí, eu... gravaria. Ali, será que não é? Eu não notei, tá, Angélica? Se a ordem no documento tá parágrafo e artigo, ou artigo e parágrafo? Artigo e parágrafo, fica instituído no seguinte parágrafo do artigo 4º, no decreto. Eu acho que é... Artigo 4º. Artigo e parágrafo, não é? Porque é dentro do artigo... É, porque eu acho que é dentro do artigo que tem os parágrafos, né? E aqui eu vou colocar o 1º. Deixa eu mudar aqui pra... Eu vou colocar publicado, mas eu vou tirar daqui do... Pra não aparecer lá. Deixa eu ver se tem alguma área temática. Apagar. Vou gravar como publicado, só pra gente dar uma olhadinha como fica o relacionamento nos... Nas leis relacionadas que eu criei. Ah, então aqui, ó. Primeiro, vamos em todas as legislações. Lei relacionada... Ah, eu fui primeiro pela... Eu mexi lá naquele da... Da Viviane, 47.022. Eu vou... Então, ó. Ele foi republicado pelo 47.022 de 6 de abril. Esse aqui? Ah, já tem um... Feito. Vamos ver se ele tem algum relacionamento. Ah, ele republica, tá vendo? Um foi republicado e esse ele republica. Ah, esse foi o que a gente fez. E ele inclui no artigo 4º, parágrafo 7º, este decreto aqui. Aí vamos ver nessas leis relacionadas rapidinho como que ficou. Eu... Foi esse aqui, né? 47.026 de 27. Como relacionamento, ó. Foi incluída no decreto 47.022. Muito bacana, né? Ele já faz a ida e a volta. É bem bacana. Quanto mais a gente se aprofunda nisso, é que eu não conheço muita documentação, mas essa base eu acho muito legal. E é isso, gente. É interessante, né? Angélica, tem uma última pergunta aqui que ficou sem resposta que eu não falei. Que é da Úrsula, que ela fala sobre tamanho das URLs, tá? Tenho tentado registrar URL que o sistema não aceita porque passa de 370 caracteres. é necessário usar um encurtador nesse caso? Nossa. Nunca passei por essa situação. Você pode mandar para a gente exemplo depois, Úrsula? Porque a gente pode falar com a analista de sistemas e ver se eles conseguem aumentar a quantidade de caracteres, né? porque 370 é bastante, né? Aqui o ideal seria que fosse o original mesmo, né? Não o encurtado. É verdade. Então, se você mandar para a gente, a gente tem exemplo, né? É, porque aqui no plugin ele fica, né? Esse botão fica hiperlinkado, não aparece o link completo, então não tem problema, assim, vai visualmente ele ser grande, né? Então, o ideal seria que fosse ele completo mesmo, né? A gente solicita aí o aumento dos caracteres. Ela falou o que manda. Então, a gente vai aguardar você, Úrsula, para a gente falar, porque assim, sempre que a gente pede alguma melhoria no sistema, a gente tem que testar o sistema antes, colocar exemplos, sabe assim? Então, se você mandar para a gente esses exemplos que você tem, já ajuda. Inclusive, se você já tiver ele como um ID, também é bom, né? Porque aí a gente já pega o seu exemplo via ID do registro e qual o link que você não conseguiu fazer a... salvar, né? Que deu essa mensagem para a gente replicar a mensagem, colocar as telinhas e solicitar aumento da quantidade de caracteres, tá bom? Bom, eu acho que de perguntas foi isso, Angélica. Bom, Angélica, obrigada. Realmente, essa fonte não é uma fonte assim, muito simples, não? Né? E por ser um tipo de fonte de informação que a gente também não lida no dia a dia, a gente também tem dúvidas, né? Então, assim, vocês que estão nos enviando, fazendo a alimentação da base, quanto mais dúvidas vocês mandarem para a gente, vocês nos ajudam. E aí a gente senta para conversar. Teve várias legislações do CNS que deram muita dúvida para a gente também. Então, teve um dia que a gente fez uma reunião de bibliotecários aqui para a gente analisar junto e tomar decisões, porque a gente também fica com dúvidas, né? E é fundamental quando vocês tiverem dúvidas, vocês mandarem para a gente também, porque a gente chama o corpo de bibliotecários aqui para fazer uma análise e chegar a uma conclusão, tá bom? Gente, bom, Angélica, então obrigada, parabéns, né? Você é super didática, como sempre. E agora, agora eu queria convidar todo mundo a tirar uma fotinha, a última da semana das duas semanas de capacitação. Então, quem puder abrir a câmera, você quer falar mais alguma coisa? Angélica, Marilda, Laís, se quiserem falar alguma coisa também? Ah, que bom ver vocês. Obrigada, viu, gente? Essas duas semanas foram longas, mas assim, foi bastante, muito conteúdo, né? Agora, e fazer os registros, porque agora que vocês vão começar com os registros, vão aparecer mais dúvidas, tá? A única coisa que eu posso dizer para vocês é que vão aparecer mais dúvidas. Quanto mais vocês fazem registros e pegam documentos diferentes, mais dúvidas vão aparecer, tá? Então, não se preocupem, mandem para a gente as dúvidas que vocês têm, mandem exemplo de vocês, sabe? Quando vocês mandam isso para a gente, vocês nos ajudam bastante mesmo. Profunda nossa análise também, né? porque a gente sempre faz análise assim, dentro de, sei lá, projetos ou casos específicos. Aí vocês nos ajudam também, tá bom? Bom, acho que é isso, deixa eu tirar uma fotinha com você, sorriso! Tirei uma, ó, deixa eu ver, alguém está escrevendo aqui, Adriane, pode deixar que entrarei em contato. Entra sim, Adriane, acho que até comentei para a Angélica, né, que eles vão começar a trabalhar com uma base de legislação, então a gente vai ter muito contato com a Adriane agora com essa fonte aí, tá, Angélica? Então, tá bom. Já tirei duas fotos. Obrigada, gente, e qualquer coisa, nós estamos aqui à disposição de vocês, tá bom? Um beijão!